O Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações, ele explicou o funcionamento do mercado. Um livro brilhante que todo mundo tem que ler, tem que entender o livro, que é sem dúvida nenhuma uma das principais obras da história da humanidade. E aí o nosso amigo Mises escreveu um outro livro chamado A Ação Humana, que na minha opinião explica o consumidor. Então vamos lá, o Adam Smith explicou o mercado em 1770 e o Mises explicou o consumidor. Na minha opinião, qual seria a relação do Adam Smith com o Mises, para você entender melhor a analogia? É como se você pegasse a teoria da gravidade do Isaac Newton e depois de séculos tivesse a teoria da relatividade do Albert Einstein. Então como é que funciona isso? O Isaac Newton criou, falou, na verdade ninguém criou nada, todo mundo descobriu. Ele descobriu como é que funcionava a gravidade e aí ele foi lá escrever um tratado lá dizendo como é que funcionava. Chegou o Albert Einstein e criou a teoria da relatividade, criou não, descobriu a teoria da relatividade, como é que funcionava. E aí essa teoria da relatividade, ela sobrepõe a teoria da gravidade do Isaac Newton. Como se fosse assim, aqui é o Isaac Newton, aqui é o Einstein, aqui é o Adam Smith, aqui é o Mises. O Mises, ele explicou algo anterior, entendeu? O Albert Einstein, ele explicou algo anterior. O Mises explicou, com um livro chamado Ação Humana, como é que o cliente, o consumidor, como é que ele funciona. Como é que o ser humano funciona. Você não tem noção da importância dessa obra, da importância do livro Ação Humana. É uma coisa assim, não dá nem para explicar, de tão brilhante que é. Mas vou tentar explicar para você. No momento que uma pessoa, um ser humano, vai de um lugar para o outro, existe um propósito. Por exemplo, um animal. O animal quando ele está com fome, ele vai pegar e vai comer outro animal. Ele não pensa. Ele não tem razão. Ele vai lá e se alimenta de outro animal. Somente isso. O ser humano é diferente. O ser humano, na hora que ele está com fome, ele não vai lá matar uma outra pessoa. Não vai pegar uma faca e matar alguém e comer essa pessoa. Porque ele é o único ser na Terra que ele pensa o que ele está fazendo. E isso é a ação humana. Só que essa ação humana, que é um propósito, a pessoa está fazendo isso de propósito. Eu estou indo dali para ali de propósito. Mas cada indivíduo tem um propósito diferente. E ninguém sabe explicar que propósito é esse. É inexplicável esse propósito. Que, por exemplo, eu posso estar vindo daqui até ali, até a televisão, por um motivo. Eu estou indo à televisão porque eu quero ligar a televisão ou porque eu quero ver, por exemplo, jogar videogame. Mas, por exemplo, o meu irmão pode vir aqui e fazer a mesma ação humana. Ele vai vindo daqui até ali para ligar a televisão. Mas ele vai ligar a televisão porque ele quer ver Netflix. Porque cada ser humano é um indivíduo diferente. E na nossa cabeça ninguém entende o que passa na nossa cabeça. Mas a gente toma uma ação, a gente pensa, tem um propósito. Ou seja, a gente vai dali até ali por um motivo. Só que o motivo é individual. E é por isso que isso tem tudo a ver, inclusive, com a liberdade individual. Tem tudo a ver com o mundo que a gente vive. Tem tudo a ver, inclusive, por que o coletivismo não funciona. Olha que loucura, olha que maluquice. Tem tudo a ver. O capitalismo, o mercado, o libertarianismo é uma coisa só. O consumo, o consumidor, o ser humano, é tudo a mesma coisa. É por isso que eu sou libertário e empresário. É por isso que eu sou libertário e ensino empreendedorismo. Porque é a mesma coisa. Tem muita gente que ainda não sacou isso. Mas vamos lá. Então, assim, eu consigo entender que eu vou dali até ali. Mas o propósito, ninguém consegue entender qual que é o propósito. Cada pessoa tem um propósito diferente. E provavelmente ninguém nunca vai entender. Inclusive, isso custa trilhões de dólares se as pessoas conseguissem entender cada consumidor. E antigamente, todo mundo colocava todo mundo num saco só. Todo mundo falava, ah, cara, o nosso público-alvo é um pessoal que ganha 5 mil reais de 30 anos e não sei o quê. Porque isso tá errado, né? Porque cada indivíduo pensa de uma maneira diferente e cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então, não dá pra você colocar todo mundo no mesmo saco. Porque cada um é um indivíduo e existe a liberdade individual. Olha que loucura. É tudo a mesma coisa. Tudo tá interligado. Então, a partir do momento que existe uma ação humana e existe um propósito, Aí, a primeira coisa que eu passei na minha cabeça, né? Que a gente sempre quer se preocupar com idiotice, né? Com tolice, com picuinha. Eu pensei, pô, mas se tudo tem um propósito, né? Então, por exemplo, se o cara que tá bêbado, né? Um cara que tá bêbado, um cara que é louco, né? Que tem um problema mental. Vai lá e mata uma pessoa. Aquela ação é proposital, né? Para pra pensar nisso, né? Se a pessoa tá ali, eu tô bêbado, muito louco, drogadaço, vou ali e mata alguém. Aquilo ali foi uma ação humana? Aquilo ali teve um propósito? Ou será que aquilo ali, eu tava fora do meu ser, né? E por causa disso, né? Eu não posso responder pelo meu ato. Eu não posso responder pela minha ação. Aí começa toda essa maluquice, né? Essa loucura que hoje a gente vive no libertarianismo, né? Que a gente tem vários especialistas, pessoas geniais aí, inclusive, né? Que eu admiro demais. E aí o pessoal fica debatendo, picuinha. É uma série de debates de picuinha. Uma pessoa que adora falar sobre isso, por exemplo, é o Alexandre Porto, né? Do canal do YouTube. Que eu sou um fã dele, eu achei ele um gênio, sacou? Mas eu vejo que ele fica muito tempo, perdendo tempo com picuinha, né? Explicando detalhes da PNA, né? Detalhes da ação humana. Ah, mas se o cara tava bêbado numa tribo indígena, numa propriedade privada, e aí teve um aborto, e aí o cara e o bebê morreu com uma... com posse de arma. Cês tão entendendo? Tipo assim, pra que perder tempo com essas coisas, né? Isso não faz o menor sentido. E aí o legal é que o Mises também pensou nisso. E ele falou assim, olha, não existe nenhuma comprovação que a pessoa bêbada, a pessoa drogada, ou então a pessoa, sei lá, que é louca, que ela não teve um propósito na ação dela. Não existe uma explicação. Ninguém consegue explicar isso hoje, né? Por enquanto, até hoje, ninguém consegue explicar. Mesmo que eu ache que a pessoa não tem, né? Essa ação humana foi descontrolada, ou seja, eu acho que essa pessoa tá bêbada e ela não consegue responder pelos atos dela, eu acho isso, mas é a minha opinião pessoal. Mas o que ele fala? Ele fala, foda-se o que você acha. Porque não existe uma comprovação disso. Se não existe uma comprovação disso, então foda-se. Por que foda-se? Porque isso é uma coisa que acontece um em dez milhões. Então pra que eu vou perder meu tempo com isso? E aí isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com o socialismo. Por que tem a ver com o socialismo? Porque o socialismo e o coletivismo é aquele que quer encontrar a resposta perfeita. A resposta perfeita é pra tudo. Eles querem que tudo seja perfeito. Aí olha só que loucura, como tudo se interliga. Eu li um artigo há pouco tempo, agora econômico, falando que se você tenta algo perfeito pro mercado, você acaba com o mercado. Porque fica tudo caro demais e não vale a pena. Então eu vou dar um exemplo. Você quer comer um alimento sem agrotóxico. Bacana. Hoje tá nessa moda, né? Orgânico, essas historinhas todas, né? Ele fala assim, se a gente fizesse um alimento que não tivesse nenhum tipo de agrotóxico, a gente ia voltar primeiro há séculos atrás, né? Ou seja, a eficiência da produção seria mínima. Então não vale a pena. Primeira coisa, primeiro ponto, não vale a pena. Segundo ponto, pra você pegar a produção de hoje e usar o mínimo de agrotóxico, pra chegar ao ponto zero, por exemplo, a produção, pra você usar a tecnologia pra criar isso, você teria um tomate que ia custar 100 mil reais. Ou seja, não vale a pena. Ser perfeito é uma idiotice. Custa caro demais pra humanidade, custa caro demais pro mercado. Não vale a pena. Vou dar um outro exemplo, né? Então, por exemplo, a gente tem que ter um nível de erro. A gente tem que ter 10% de agrotóxico, porque isso vai deixar o alimento barato, e a gente vai alimentar o mundo inteiro, vai ter alimento de qualidade. Então, a busca pela perfeição é estúpida. E ela é a busca do socialista e do comunista. Então, a liberdade individual, o libertarianismo, ele é contra essa perfeição absoluta. Isso não faz sentido. Isso é coisa de comunista, inclusive. E aí, se você pegar essa parte econômica, de você querer tudo perfeito, você vê que isso não faz sentido. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, terrorismo. Você pega o ISIS. Aí o ISIS pegou e matou. no ano passado, vamos colocar que ele matou mil pessoas. Mas a gente tem 7 bilhões de habitantes. E se você quiser uma perfeição absoluta, que você quer destruir o ISIS, você quer... O que isso vale a pena? Isso é economicamente viável? Isso é inteligente? Não, isso é estúpido. Olha só, precisando do que eu estou te falando. Isso é estúpido. Isso é a procura da perfeição. Vários libertarianismos, eles perdem tempo demais com picuinha, com guerra, com apenhar, com assuntos estúpidos, que não levam a nada. Que isso é inútil. Você tem que fazer golmices. Foda-se isso, tá ligado? Não tem comprovação. Isso é perfeito. Isso nunca vai ser atingido. Isso não faz sentido. Por que eu vou perder meu tempo discutindo isso? A ação humana tem propósito. E foda-se a política de exceção. Então, se você pegar o ISIS e você, o ISIS, se você for combater ele, você vai gastar trilhões de dólares para uma coisa que está matando 100 pessoas por ano. Vale a pena fazer isso? Não vale a pena. Quem quer fazer isso? O governo, óbvio, né? Que é a procura da perfeição, que é a procura da corrupção, é a procura de usar a idiotice das pessoas. da ilusão, da atuação, de mentir para as pessoas. O governo é a ilusão. O governo é a mentira. Ele é o pai da mentira. Então, ele usa isso para roubar você. A procura da perfeição. Isso é socialista. Isso é comunista. O libertarianismo não tem nada a ver com isso. O libertarianismo, ele é simples. Ele precisa ser simples. A gente não pode ficar perdendo tempo com detalhes. Não faz sentido. Essa procura pela perfeição ela custa caro demais, ela é inútil e ela não vale a pena. Então, se na sociedade agora tiver um atentado e morrer 40 pessoas, cara, isso é muito triste. É uma perda enorme. Cada ser humano vale muito. Cada ser humano tem um valor inestimável, como o próprio Mises mostra na ação humana. O indivíduo tem um valor que é imensurável. Porém, vale a pena a gente ceifar, tirar a liberdade da cidade inteira porque 30 pessoas morreram. Será que vale a pena gastar trilhões de dólares, bilhões de dólares, ou então tirar a liberdade de bilhões de habitantes porque o Isis matou mil pessoas? Não vale a pena. Essa procura pela perfeição ela é estúpida. E ela custa caro demais e a gente não deve ir atrás dela. Então, para de se preocupar com picuinha. Eu vejo os caras mais geniais do libertarianismo, eles fazem muito isso. E eu vou dar um exemplo de um cara que eu admiro muito, que é o Rafael do Ideias Radicais, que ele pegou, ele fez como eu. Eu peguei, criei um curso de libertarianismo e você, cara, você tem dúvida do libertarianismo? Brother, vai lá e vê essa parada. Sacou? Eu tenho o meu curso, eu já fiz o curso. Tá lá. Vai lá e assiste a porra do curso. Entendeu? Então, agora, eu posso, por exemplo, agora eu jogo o libertarianismo no empreendedorismo, eu jogo no mundo real, nas notícias do que é que está acontecendo. Então, aqui o meu canal hoje, ele, na verdade, é mais uma análise do mundo real com o libertarianismo. Mas eu não tenho mais nada para explicar. A minha explicação está lá no curso. O Rafael do Ideias Radicais, no começo do canal dele, ele foi lá e explicou. Falei, cara, eu vou explicar aqui para vocês o livro Anatomia do Estado. Eu vou explicar aqui para vocês as seis leis lá do Mises. Eu vou explicar para vocês a ação humana. Depois, acabou, cara. Ele parou com isso. Porque ele falou, brother, eu já expliquei. Você quer aprender? Vai lá no meu canal, lá no passado, e lê essa parada. Agora a gente vai explicar o mundo real. Então, eu acho, perda de tempo, porque eu vejo pessoal, né, que fica fazendo, cara, tipo, centenas de vídeos, né, explicando uma parada que, porra, que não precisa explicar. Não precisa, porque é inútil explicar. Porque não tem explicação. e a gente vai perder tempo demais com isso para uma coisa que acontece uma vez a cada cem milhões de vezes, sacou? Uma vez a cada um milhão. Isso não vale a pena. Essa perda de tempo custa caro demais. Para de perder seu tempo com picuinha.